Vai, 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 vai pra trás, vai pra trás. Vai pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Vem pra frente, vem pra frente. Vem, 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 vem. Devagar que senão bate. Virou planelinha agora. Mais do que isso. Agora eu me promoví. Eu sou um valete. Valete a pena? Vale. Porque eu acabei de ganhar 50 reais e uns quebrados. Foi terrível! Foi terrível! Américo! Ai. Acabou de chegar mais um quebrado. Pelo jeito. Pô, me dá dói, Américo. Américo, foi horrível. Américo, eu fui sair pra levar e vender o Jashai como um funcionário padrão. Você tá mais pra funcionário cornão. Tem uma bicicleta elétrica, Américo, na minha direção e pum! Explodiu? Não, se tivesse explodido, eu não tava aqui. Nossa, mas... O trânsito nessa cidade tá um horror mesmo. Vem cá, cadê a carga do Jashai? Tá chatada, lá na rua. E quiser o muro das vizinhas, ficou cheio de Jashai. Parece que alguém deu uma surra no muro. Eu só recebi sua mensagem quando eu já tava no aterro. Mas o Poguito é chegar pro enterro. O Ponyoioca, quase que seu Ponyoioco vira uma Ponyanqueca. Oh, meu Deus! Mas o bom é que agora a gente pode ir pra praia junto, né? A mares que vem para o bem. Ó, pode tirar teu cavalinho da chuva, tá? Pra botar meu cavalinho na praia? Olha, você não tá em condições de ir na praia desse jeito, não, Cris. Como? Porque não, seu Astolfo, o gesto tá tão branquinho. É bom pegar um bronze, né? E você foi atendido aonde? No braço. E qual hospital? É, no hospital? É. No hospital, municipal, público da Gamboa. É. Por qual médico? É... Teobaldo Vareta. Teobaldo Vareta? Teobaldo Vareta, ótimo médico. Teobaldo Vareta, eu tô lembrado dele. Ele não é o médico, né? O cirurgião que a Luciana encontra com ele. O áge da medicina? O áge da medicina, mas o cara faz tudo. Parece que é o Coringa na medicina. Isso não tá me cheirando bem e não é o seu pé. Ah, escuta aqui, ó. O Yonhoca é loroteiro? É loroteiro. Às vezes conta uma mentira, conta um monte de mentira. Mas, cara, olha aqui. O cara tá machucado, tá com dor. Você não tem coração, não, Américo? Com dor eu não tô, não. Eu vou te falar que agora eu tô com uma cocheira e eu vou te dizer, viu, que tá demais mesmo. Mas não tem problema, não. Bom, já que eu não posso ir pra praia, eu vou ficar no remoto mesmo. Ah, remoto. Quer dizer que você vai fazer a venda online. Muito bom. Não, eu vou pro controle do ar-condicionado. Controle remoto. Não, 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 não. O quarto da Fran tem ar-condicionado, mas só eu posso entrar e pra limpar. Ai, Américo, aquela despensa é um forno, cara. Em frente, em frente, em frente. Como eu disse, o Ministério do Trabalho não vai gostar nem um pouco de saber. Tive uma ideia, hein. Tive uma ideia. Deita aí, deita aí. Aqui, põe o Nhoca, vem. Assim, como se eu acho. Vai, deita, deita, deita. Não precisa disso, não tem ninguém atrás. Vai na perna. Aqui, toma aqui, pra ajudar. Toma aqui. Obrigado, Américo. Tudo dá dói. Muito, muito, meu amorzinho. Agora você já tá bem, eu vou pra praia, tá bom? Segura aqui. Mas você vai me deixar aqui sozinho, sôsô. Dime com você, que eu vou te falar assim, meu amorzinho. Você acha mesmo que eu vou te deixar sozinho, meu amorzinho? Eu tô achando. Eu tô bem achando. Eu não vou te deixar sozinho, eu vou te deixar com o Américo. Soraya, eu tive uma ideia. Acabou de sair do forno agora, quer dizer, acabou de sair uma carga agora do freezer. Você não quer levar pra vender na praia? E o que eu ganho com isso, Américo? Você fica com a comissão. Comissão? Com a missão de substituir você. Eu tô brincando. Calma. Belil, eu vou te passar a diária do Cris. Oi, calma aí, Américo. E os meus direitos de enfermo? A ponhanhoca não vai fazer isso comigo. Ela não vai feitar isso, né, ponhanhoca? Vem, vem cá. Ponhanhoca. Eu tô bem bom. Tchau. Ô, ponhanhoca, eu vou te pagar, sabe o quê? Uma parte dos lucros. Porque aqui na Gamboa a gente vende muito menos que na praia, entendeu? Escuta, e esse dinheiro aí dá pra gente fazer um pezinho de meia? Ah, com certeza. Até dois. E se você trouxer as meias, eu lavo pra você. Toma. Tá bom. Deixa. Eu vou. Ponhanhoca, eu vou lá rapidinho e já volto, meu amorzinho. Tá bom, ponhanhoca. Obrigada. Tá bom, meu amor.